E tem promoção de Natal na JR Systems. Comprando qualquer configuração aqui com mais 100 reais, vai levar o que, Eliane? Leva uma impressora, tá? Da XJ3C, da Xerox, garantia 3 anos, já vem com cartucho. Olha que bom! Então pode escolher também o scanner. Ou se o cliente já tiver impressora, leva o scanner TCE 9600 DPI. Então comprando qualquer micro com mais 100 reais, tá levando qualquer um desses equipamentos. Gente, que promoção boa! E tem mais, hein? Você vai levar o seu equipamento em 1 e mais 15 e o financiamento pode ser aprovado direto pelo telefone. Pelo telefone, prático. Vamos começar com esse aqui que ele já estava mostrando pra gente? Não, esse é um micro 300, só do IBM, ele vem com 32 de memória, HD de 4.3, placa de vídeo 2 mega, monitor 14, garantia 3 anos, Philips, kit multimídia 36X, teclado, mouse e CD do Windows 98 original. Completinho pra você. 1.150 à vista, 1 e mais 15 de 107 reais. E ainda você vai ganhar esse curso completo do Windows 98, viu gente? Ótima promoção aqui na JR Systems. E agora, vamos falar do Celeron 333 da Intel. Isso, ele vem com 32 de memória, HD de 4.3, monitor de 14, Philips também, garantia 3 anos, kit multimídia 36, fax móvel em 56K, CD do Windows 98 original e mais um brinde que é o CD do curso também pra o cliente. 1.390 à vista ou 1 e mais 15 de 129 reais. Lembrando que você com mais 100 reais vai levar a impressora Xerox 3C ou então Scanner 9600 DPI de resolução. É uma promoção tentadora essa, viu gente? São várias lojas de segunda a sábado das 9h às 22h e domingo das 10h até 18h. Rua Joaquim Guarani 105 no Brooklyn, telefone Eliane. 536-0206. Não perca essa promoção de Natal aqui na JR Systems. Vem. Rua Joaquim Guarani 105 no Brooklyn. Rua Joaquim Guarani 105 no Brooklyn. Rua Joaquim Guarani 105 no Brooklyn.